Oi, crianças, tudo bem? Hoje a tia está aqui para mais uma aula nossa, né? Vamos lá, então? Vamos começar o dia escrevendo aqui no quadro a data de hoje. Colégio Nosso Futuro e vamos escrever a data de hoje. Hoje é dia 11 de maio de 2020 e hoje nós vamos ter aula de geografia. Nós vamos trabalhar as páginas 15, não, vamos trabalhar a páginas 16, 17 e 18 da nossa apostila, tá? A tia vai explicar o conteúdo para vocês e vocês vão realizar as atividades aí com a família de vocês, tá bom? Então lá na página 16 está falando sobre a previsão do tempo. Nós vamos estar estudando sobre os meteorologistas. O que os meteorologistas fazem? Os meteorologistas são pessoas que realizam, pessoas que fazem pesquisas para prever o clima, o nosso tempo. Como vai estar o tempo hoje para saber como que eu posso sair de casa? Você tem que sair de casa mais agasalhado, mais com roupa mais para o verão, né? Então essas pessoas são as que estudam o nosso clima tempo que a gente fala, né? Então, lá na página 16 tem uma atividade lá para vocês fazerem, tá? Que pergunta lá, como estava o tempo ontem? Vocês lembram como que estava o tempo ontem? Será que ontem o tempo estava nublado? Será? Será que ontem o nosso tempo estava chuvoso? Tinha chuva ontem? Será que o nosso tempo tinha tempestade, assim, com muitos raios? Estava chovendo muito ontem? Como será que estava o nosso tempo ontem, hein? Será que o nosso tempo ontem estava ensolarado? Com bastante sol, um dia bonito para a gente estar com a família, né? Ou será que ontem tinha neve? Fazia muito frio! Quem que lembra? Ontem o nosso tempo estava o quê? Estava ensolarado, né? Tinha muito sol, ontem estava um dia tão bonito, não é mesmo? Para a gente ficar lá fora, com a família, porque a gente não pode sair de casa, né? Por causa da nossa epidemia, temos que ficar em casa. Mas estava um dia bem gostoso para a gente ficar para fora, no jardim, em casa, brincando, né? Fazendo as atividades, não é mesmo? Não dá para esquecer, viu? Nada de esquecer das atividades. Então, é isso que vocês vão fazer lá na página 16, tá? Vocês vão... Como que estava o clima ou o tempo pela manhã? Ah, da manhã, tia, amanheceu serração, né? Ou tinha sol? Se tinha sol, vocês vão fazer um desenhinho lá, tá bom? Um solzinho. E a tarde? Como que ficou o tempo à tarde? Continuou ensolarado? Ficou nublado? Como que ficou o tempo à tarde? Então, é isso que vocês vão estar fazendo lá na apostila de vocês, ok? Meus amores, lá na página 17, também tem mais uma atividade para vocês fazerem lá com a mamãe, com a família de vocês. Lá diz assim, o nosso tempo também influencia no nosso vestuário. O que é vestuário? Nas roupas que eu vou pôr na minha alimentação, né? Se está muito calor, eu tenho que dar preferência para frutas, verduras, legumes, né? Beber bastante água, não é mesmo? Se está mais friozinho, o que a gente faz? Como que fica a nossa alimentação? Ah, a gente toma mais sopinha, uma canja de galinha, né? Ou então toma um chazinho, né? Um leitinho mais quentinho, né? Então, tudo isso, o clima-tempo nos ajuda, né? Até nessa parte da alimentação, né? Do nosso bem-estar, não é mesmo? Então, lá vocês vão ter uma atividade também sobre isso. Que vocês vão estar vendo lá no material de apoio de vocês. Vai ter uns adesivos para vocês colarem, olha só. Tá? Lá vocês vão colar. Vai ter esses adesivos aqui, que vocês vão estar colando. Que depois que vocês colarem os adesivos lá, que vocês realizarem a atividade da página 17, sobre o vestuário que a gente deve usar, sobre a nossa alimentação, que vai ter as frutinhas lá, que vocês vão colar com a mamãe no lugar certinho lá, tá bom? Vocês vão lá na página 18, que é onde a gente vai estar finalizando o nosso conteúdo de geografia do segundo trimestre, tá? Então, o que vocês vão estar fazendo lá? Se vocês, a mamãe vai ler lá para vocês, se vocês entenderam o que a mamãe leu para vocês, a atividade que a gente trabalhou durante todo esse trimestre, vocês vão pintar a carinha de... Entendi. A carinha de amarelo. Vão procurar aqui. Ah, onde é que está a carinha que fala que eu entendi? Essa primeira carinha aqui. Eu vou pintar ela de amarelo. Mas, se eu entendi e quero saber mais sobre esse conteúdo que a tia explicou para vocês, vocês vão estar pintando o rostinho de azul. E se você ainda tem dúvidas sobre os conteúdos que a tia explicou para vocês e que a gente realizou, vocês vão pintar de laranja, tá bom? Então, realize lá as atividades de geografia bem bonito da nossa aula de hoje. postem no grupo para a tia, tá bom? Façam com bastante capricho, tá, meus amores? Porque é super importante que vocês estejam compartilhando com a tia as atividades de vocês, tá bom? E, ó, super beijo para vocês. A tia está com muitas saudades. Gostaria muito de estar lá na nossa escola com vocês trabalhando essas atividades, tá bom? Então, até a próxima aula de geografia, tá bom? Beijos, bom estudo.